Gente, eu faço um apelo a todo mundo que não vacinou ou se vacinou pela metade. Se você tomou a primeira dose e não tomou a segunda, vá tomar a segunda. Tomou a segunda e não tomou a terceira, vá tomar a dose de reforço. Não tomou ainda, a gente tem vacina pra você. 80% das nossas internações por Covid hoje se dão por não vacinados. Você que consegue tomar as duas doses ou as três doses da vacina e eventualmente vem ainda a adoecer de Covid-19, você consegue sim transformar a Covid numa gripezinha. Ela pouco lhe afeta. É fundamental, portanto, que a gente consiga também diminuir o número de internações. As pessoas estão passando bem. Estão passando bem, graças a Deus, em razão da vacinação que a gente conseguiu efetuar.